Teve um clima também no casamento da Isabel, agora eu tô conseguindo juntar as coisas. Você tá juntando errado, Celina. Você tá tendo um caso com Vicente desde quando a gente ainda tava casado. Mas você já tava se envolvendo com o Magno também. Sua cachorra, vagabunda, prostituta! Você baixa esse tom pra falar comigo. E limpa essa boca que eu não admito ser tratada assim por ninguém. Agora eu tô entendendo tudo. Você se aproximou de mim só pra roubar o meu marido. Não, Celina. Tudo planejado. Não foi nada disso. Eu não tentei nenhuma aproximação com o Vicente enquanto vocês estavam juntos. E você quer mesmo que eu acredite nisso? Quem julgou o seu casamento na lama? Foi você se envolvendo com o bandido! Vem! Vem! Lá, vá! 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 Mas você teve coragem, Mirella? Como é que você fez isso? Que eu não tenho nenhuma culpa nessa sua separação com o Vicente! Ele podia ter ficado com qualquer mulher! Com qualquer uma! Mas com você, Mirella! Você era minha amiga, minha confidente! Eu te contava tudo! Eu te contava todos os meus segredos! Eu te contava da minha vontade de voltar com o Vicente! Um dia eu só fiquei sabendo hoje! Vamos tentar se acalmar, gente? Vamos! A gente já viu essa história num filme, a mesma coisa! É muito triste isso! Tomara que esse filme termine bem! Tem que ser teve coragem de fazer isso comigo, Mirella! Eu não tive culpa! Quando eu me dei conta, eu já tava completamente envolvida por ele! Você ama o Vicente? Amo sim! Eu tô apaixonada por ele! Tchau! 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 Amém.